Oh Deus, oh Pai, oh meu Paisinho, oh Pai Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com elas Fez a lua que pratei a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus, foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que sobra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão pra gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Somente para amar Só para amar Oh Pai Oh Pai Só meu Deus Somente para amar Meu Deus Somente pai Somente pra te amar Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus, foi Deus que fez o vento, que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho, que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite e o violão pra gente Foi Deus que fez a gente somente para amar Só para amar Somente para, para amar Oh pai Oh futeira A sua mente Somente para, somente para amar Ou somente para amar Deus Oh 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 não deixe não, não deixe não, não deixe não, não deixe não Este amor acabar Oh 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 E eu só vou dar uma lente ajuda-se a mim